Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu vou publicar os vídeos mostrando como foi, como está sendo essa minha viagem aqui. E é com esse sol na minha cara que eu quero fazer para vocês um vídeo com a seleção de todos os tempos do Phoenix Suns, direto aqui de Phoenix. Eu fiz isso em Chicago, vocês lembram? A seleção do Chicago Bulls de todos os tempos, direto do Millennium Park em frente ao Cloud Gate. E agora é a vez, obviamente, do Phoenix Suns. Eu fiz a seleção de todos os tempos da franquia, com titulares e com reservas. E aí será que teremos polêmicas? Vamos começar com o time titular. O armador titular é o canadense duas vezes MVP Steve Nash. Ele foi a 15ª escolha do time no draft de 96, jogando em Phoenix suas duas primeiras temporadas. Voltaria para fazer história entre 2004 e 2012, levando o time a duas finais de conferência. Individualmente, além dos dois MVPs, foram seis All-Star Games, cinco All-NBA Teams e cinco lideranças da liga em assistências por jogo. Steve Nash está no Hall da Fama. Meu shooting guard é Devin Booker. Já? Já! Booker ainda tem 25 anos, mas já está na sua sétima temporada em Phoenix, sendo um All-Star nas últimas três, incluindo a atual 2021-2022. O que me faz colocar ele na frente de outros nomes do passado, que vocês verão logo mais no banco de reservas, é uma combinação de força ofensiva, juventude, potencial de crescimento e, claro, a ida para as finais de 2021, após o time sequer ter se classificado aos playoffs no ano anterior. O small forward é Walter Davis, simplesmente o líder da franquia em pontos marcados, com 15.666. Davis jogou 11 temporadas em Phoenix, entre 77 e 88, sendo um All-Star seis vezes e ficando duas vezes nos All-NBA Teams. Ele também está no top cinco da franquia em assistências e roubos de bola e é o segundo jogador com mais partidas disputadas pelos Suns, 766. O power forward só poderia ser ele, the round mound of rebound, the leaning tower of pizza, Charles Barkley. Barkley chegou aos Suns na off-season de 92 e, logo na primeira temporada com o time, foi o MVP da temporada regular e levou o time às finais da NBA. Nas quatro temporadas que ficou em Phoenix, Sir Charles foi quatro vezes All-Star e ficou quatro vezes nos All-NBA Teams e também está no Hall da Fama, é claro. Para finalizar o time titular, o pivô braço direito de Steve Nash, a Mari Stoudemire. Nona escolha dos Suns no draft de 2002, Stoudemire logo foi eleito o melhor estreante da temporada. Ficou no time por oito temporadas, sendo um All-Star por cinco vezes e ficando nos All-NBA Teams quatro vezes. Ele está no top 10 da franquia em pontos, é o sexto, em rebotes, é o terceiro e em tocos, é o quinto. Então, recapitulando a seleção de todos os tempos do Phoenix Suns, armadores Steve Nash e Devin Booker, Alas, Walter Davis e Charles Barkley e o pivô, a Mari Stoudemire. Esses foram os titulares, então como eu faço em todos os vídeos de seleção, agora os oito reservas da seleção dos Suns de todos os tempos All-Time Phoenix Suns. Armador Chris Paul. Mas ele já tem tempo suficiente na franquia para reivindicar uma vaga entre os treze melhores? Vamos lá. Após a chegada de CP3, os Suns passaram de um time que nem fora aos playoffs a finalistas da NBA. Individualmente, CP foi duas vezes All-Star, esteve no All-NBA Second Team na temporada passada e nessa é o líder da NBA em assistências por jogo e conduz o time à melhor campanha da liga. E aí, o que vocês acham? Ele merece? Mais um armador, Kevin Johnson. KJ chegou ao Suns no meio da sua primeira temporada na NBA e ficou lá até se aposentar. 683 jogos em 12 temporadas, o quinto que mais jogou pela franquia. Também é o segundo em total de assistências, o terceiro em pontos e o quarto em roubos de bola. Nesse período com o Suns, Johnson foi um All-Star três vezes, All-NBA cinco vezes, Most Improved Player e também disputou as finais da NBA de 93. Shooting guard, Paul Westfall. Westfall chegou ao Suns em uma troca, na off-season de 75. Logo na primeira temporada, 75-76, já liderou o time às finais da NBA pela primeira vez na história. Foram seis temporadas lá, sendo um All-Star quatro vezes e ficando nos All-NBA Teams quatro vezes. Posteriormente, Westfall seria o técnico do time do Phoenix Suns que chegaria às finais da NBA de 93. Outro shooting guard, Dick Van Arsdale. Após três temporadas em Nova York, Van Arsdale chegou ao Suns para jogar no time do Arizona até o fim de sua carreira. Nos três primeiros anos em Phoenix, três All-Star Games. Ele é o quarto jogador com mais partidas pelo Suns, o quinto em total de pontos e o oitavo em total de assistências. Small forward, Sean Marion. The Matrix é o sexto que mais atuou pelo Suns, o quarto em pontos, o segundo em roubos de bola e também o segundo em rebotes. Mesmo com apenas seis pés e sete polegadas ou dois metros e um de altura, ele acumulou quatro All-Star Games no período e ficou duas vezes no All-NBA Third Team. Em 2005 e 2006, os dois anos dos MVPs de Steve Nash. Coincidência? Outro small forward, Connie Hawkins. Ele chegou ao Suns com um MVP da ABA na bagagem, a liga rival da NBA. Nas quatro primeiras temporadas em Phoenix, Hawkins disputou os quatro All-Star Games, além de ficar no primeiro time All-NBA na sua temporada de estreia pelo Suns. Durante sua quinta temporada lá, foi trocado para os Lakers, onde seguiria a sua carreira. Connie Hawkins está no Hall da Fama. Ala de força, Tom Chambers. Vindo de uma boa passagem pelo Seattle Supersonics, Tom Chambers chegou ao Suns como o primeiro unrestricted free agent da história da NBA em 1988, sendo um All-Star nas três primeiras temporadas com o time. Lá ficou até 93, se despedindo do time após as finais daquele ano, quando foi o reserva imediato de Charles Barkley. Chambers acumulou dois All-NBA Teams no período. O décimo terceiro e último jogador do elenco é o pivô Alvan Adams. Com 988 jogos em 13 temporadas, Adams é quem mais jogou pela franquia do Phoenix Suns até hoje. Também é o líder em rebotes e roubos de bola. Segundo em pontos. Terceiro em assistências, sendo um pivô. E quarto em tocos. Um jogador completo que foi um All-Star na sua temporada de Rookie 75-76, quando também chegou às finais da NBA. O Alvan Adams também trabalha com a organização do Phoenix Suns até hoje. E como que eu sei disso? Porque eu fiz o tour de apresentação do Footprint Center. E o nosso guia, que mostrou todas as instalações da arena, era justamente o Alvan Adams. Eu tirei esta foto com ele. Tirei uma foto, é claro, né? Então vamos relembrar o elenco completo dos Suns de todos os tempos. Titulares, Steve Nash, Devin Booker, Walter Davis, Charles Barkley e Amaris Tudemeyer. Reservas, Chris Paul, Kevin Johnson, Paul Westfall, Dick Van Arsdale, Sean Marion, Connie Hawkins, Tom Chambers e meu BFF, Alvan Adams. Menções honrosas, como sempre. Armador Jason Kidd, líder em Triple Doubles da franquia. Dan Marley, também finalista em 1993. E por que não, DeAndre Ayton, que vai sedimentando seu nome na história da franquia. Então era isso. Phoenix Suns de todos os tempos, direto de Phoenix, Arizona, a partir da semana que vem. Serão dois vídeos mostrando como foi essa minha viagem. Que nem eu falei, All Access, tive acesso a tudo. Vou dar até um spoiler. Eu entrei dentro da quadra da NBA e ganhei um torneio de arremessos. Valeu mais uma vez todo mundo que assistiu a este vídeo aqui no Bunchakalaka. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu queria gravar o vídeo com essa camiseta, mas está 12 graus aqui em cima. Então eu estou congelando. Está realmente 12 graus nesse momento. Era isso. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve, compartilha o canal com os amigos, dá like nesse vídeo, é aquela coisa de sempre. E a gente se vê então no vídeo do sábado que vem, mostrando a primeira parte dessa viagem aqui em Phoenix, Arizona. Grande abraço pra vocês.